Bom, de Campo Grande, vamos dar um pulo até em Paranaíba, porque, rapaz, olha só, hein? Primeiro caso confirmado aí da varíola, né? Monkeypox, a hora que Santos tem os detalhes. E dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde apontam que uma pessoa foi diagnosticada com monkeypox, a varíola dos macacos, de 15 de julho a 14 de outubro deste ano, aqui em Paranaíba. Portanto, esse é o primeiro caso confirmado da doença aqui no município, conforme o boletim. Antes da primeira confirmação, Paranaíba apresentava três casos descartados de monkeypox. O boletim estadual não traz o sexo da pessoa e maneira que se contaminou com a doença. A Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, também não se pronunciou sobre o primeiro caso da doença aqui no nosso município. Além de Paranaíba, outros municípios que contabilizaram testes positivos são Campo Grande, com 98 casos, Dourados, 15 casos, Aquidauana e Três Lagoas, 4 casos, Costa Rica e Ponta Purã e também Maracajú, com 2 casos, também Itaquiraí, Aparecida do Tabuado, Jardim, Chapadão do Sul, Miranda, Cidrolândia, com 1 caso registrado. Não existe nenhum óbito de varíola dos macacos em Mato Grosso do Sul. As formas de contágio são contato íntimo com desconhecido, parceiro casual e também contato com paciente confirmado, um suspeito ou provável parceiro. O secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Flávio Brito, garantiu que a vacina contra monkeypox, a varíola dos macacos, chega até o fim deste ano aqui no nosso estado. Obrigado.